A partir de agora você fica com o Nossa Saúde aqui na TVA. Como anda a saúde emocional dos estudantes? Bom, especialistas no assunto revelam uma preocupação crescente com problemas como ansiedade, depressão, que provocam impactos no aprendizado, nas relações sociais, enfim, na vida de milhares de crianças e jovens. Vamos saber os principais casos, os sinais de alerta e como a escola apoia os estudantes. Vem com a gente! Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Beatriz Clair Andrade, que é gerente de modalidades e diversidades curriculares da Secretaria Estadual de Educação. Beatriz, muito bem-vinda, que prazer te ter aqui. Obrigada, Rafaela, obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade para a Secretaria de Educação poder participar desses espaços, feito Nossa Saúde e tantos outros que trazem contribuições para quem está envolvido com a área da educação, com o tema da saúde, enfim, com a proteção das nossas crianças, adolescentes, jovens, com todos os estudantes que fazem parte da rede. E conta pra gente, Beatriz, como é que andam as emoções, a saúde emocional dos estudantes nesse pós-pandemia? Então, a saúde emocional dos estudantes é um tema e é uma área que sempre trouxe um olhar especial da área da educação, aqui nesse momento eu falo como alguém que é da educação, que é da área pedagógica, que acompanha a saúde dos estudantes por esse olhar da educação, não é um olhar de um especialista da área da saúde, né? Mas cuidar da saúde mental, cuidar da saúde do estudante foi sempre uma preocupação e tem sido o foco de preocupação da Secretaria de Educação e de quem está envolvido no trabalho da oferta de educação, eu acho que em todas as áreas. E nós da rede estadual, especialmente nesse momento de 2020, que aí marca esse período de pandemia e pós-pandemia, esse olhar se intensificou porque a gente viveu na pandemia um fenômeno que nem nós, os profissionais, professores, as famílias e menos ainda as crianças, os estudantes, eles estavam preparados para uma situação como essa. Nós fomos todos pegos de surpresa. Isso mesmo, do dia para a noite houve a necessidade do isolamento social para a proteção da saúde de todos e para as crianças lidar com esse processo do isolamento trouxe sim muitas consequências de dificuldade nas relações como um todo. Essa volta para a escola, ela tem sido um processo que gradativamente a gente vem trabalhando com estratégias, com programas, com formações, com ações de orientação junto às escolas e junto aos professores para a gente poder superar ou minimizar os danos da pandemia e nesse período pós-pandemia. O que vocês mais observaram de mudança no comportamento dessas crianças, desses jovens? Eles ficaram um pouco mais violentos, mais quietos, o bullying aumentou, a violência verbal, enfim, o que vocês observaram? Então, se a gente for classificar isso em índices, talvez todos os índices tenham aumentado. Índices de questões de violências, as mais diversas, e aí as violências elas se desdobram em muitas ações dentro da escola, de estudante, na relação entre estudantes, na relação dos estudantes com as pessoas de autoridade dentro da escola, com professores, equipe pedagógica, mas talvez o nosso olhar é que tenha ficado mais atento a partir desse momento também. Então, por exemplo, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Estado, ela tem um sistema de registro das ocorrências de violências, as mais diversas que ocorrem envolvendo a comunidade escolar. E esses registros, eles têm aumentado significativamente. Mas também a gente tem feito mais esse trabalho de mobilização para ter um olhar atento a esses fenômenos. Aumentou o monitoramento e, consequentemente, vocês observaram uma violência um pouco maior em função disso também. Isso, exatamente. Em função desse olhar mais atento para que a gente possa trabalhar com medidas, trabalhar com estratégias pedagógicas que essas questões de violências, de um modo geral, elas não prejudiquem o processo de ensino-aprendizagem. Além da violência, vocês perceberam também transtornos do tipo ansiedade, depressão, tudo isso? Sim, sim. Isso fica muito evidente. Essa questão do isolamento de crianças que frequentavam a escola e que, no período pós-pandemia, as famílias foram buscar apoio médico por essas crianças não conseguir mais se enquadrar o ambiente da escola, por fobia social, por isolamento, por solidão, por não conseguir mais ter relações saudáveis a ponto de que a criança, a criança ou estudante, que ele queira estar naquele espaço de escola. Então, a gente verifica, sim, essa situação de isolamento, de, vamos dizer assim... Uma introspecção. Uma introspecção, exatamente. Isso fica muito claro. Uma dificuldade no lidar com o outro, em se socializar. Isso mesmo. Nós temos, na Secretaria de Educação, um programa chamado Atendimento Pedagógico Domiciliar, que, até a pandemia, esse programa era muito utilizado para contemplar estudantes que tinham problemas de saúde, que precisavam, por exemplo, uma criança sofrer um acidente e precisou fazer uma cirurgia, não tem condição de locomoção, porque não pode ficar sentado em sala de aula. Então, durante um tempo, essa criança fica em casa e a Secretaria, ela disponibiliza o trabalho desse professor para acompanhar essa criança a domicílio, que é o Atendimento Pedagógico Domiciliar. E, no pós-pandemia, o Atendimento Pedagógico Domiciliar, ele tem aumentado muito pelas questões de saúde mental, pelas questões psiquiátricas, psicológicas, e daí solicitação da saúde, que esse serviço seja disponibilizado, porque a criança não tem condição de voltar à escola, mas muito por conta da questão da saúde mental. Nossa, que preocupante, né, Beatriz? E o que está por trás de todas essas questões psicológicas? Eu acho que tem um pouquinho de tudo, medo, de repente, insegurança, o costume, de repente, de passar anos ali na pandemia isolados, de repente, ter que voltar ao contato social, O que está por trás? Acho que são muitas razões. Além de bagagem, também de casa, né? São muitas razões, né, Rafaela? E o período da pandemia, ele nos forçou a entrar no mundo virtual, porque foi a forma como a escola manteve o vínculo com o estudante pelo mundo virtual. Para as crianças, para os estudantes que tinham a condição de acesso a uma plataforma virtual, via computador ou via celular, para outras que não tinham esse acesso, o contato da escola foi via atividade impressa. Mas essa criança, ela se habituou a um espaço, a um espaço doméstico, a um espaço de casa, e que é um espaço completamente diferente do espaço da escola. Relativamente mais seguro? Na escola, existe uma rotina definida de momentos do coletivo, da prática de esporte, do momento do recreio, da merenda escolar, da alimentação escolar. Então, isso tudo dentro de uma organização de tempo, de rotina, e que o período de isolamento social, por conta da pandemia, ele alterou toda essa rotina das crianças. Então, voltar a esse processo, para muitas crianças, para muitos estudantes, tem sido uma situação bastante difícil, bastante complicada. Bastante desafiadora. Desafiadora. E aí, os pais, assim, as crianças permaneceram muito tempo nos equipamentos, nos equipamentos tecnológicos, na tecnologia digital, enfim. As redes sociais e tudo que isso oferece, que é um mundo que eu consigo interagir, mas não necessariamente dentro de uma rotina, dentro de uma organização. Ali eu tenho uma autonomia, entre aspas, de ações, de atitudes, e isso traz uma insegurança para as crianças voltarem para a escola. Considerando, sim, nós tivemos crianças que se alfabetizaram em período de pandemia, porque foi praticamente 2020, 2021, que essas crianças ficaram distantes da escola. As crianças, nos anos iniciais. Então, tudo isso é uma retomada que exige da escola, que exige da educação. Medidas, ações, né? Medidas e bastante comprometimento para se encontrar estratégias que superem, que amenizem, né? Porque, como você mesma disse, foi um momento que ninguém estava preparado, ninguém esperava, ou seja, estão tendo que aprender também hoje a lidar com esse pós-pandemia, como tivemos que aprender a lidar lá na pandemia. Sim. Beatriz, daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as iniciativas da escola, o que ela vem efetivamente fazendo para apoiar os estudantes nessa retomada e caminhar junto. O bullying, eu quero falar sobre o bullying, que é uma questão muito presente nas escolas. Pós-pandemia, esse problema também aumentou. Primeiro, eu gostaria que você explicasse, de repente, para quem está assistindo, ainda não está familiarizado com o termo, o que é o bullying e de que forma que ele veio. Ele veio modificado ou permanece da mesma forma? O bullying é uma ação que provoca constrangimento, que provoca constrangimento entre sujeitos envolvidos e ele traz sofrimento, ele desenvolve um sofrimento para um desses sujeitos. Às vezes podem ter mais sujeitos envolvidos, mas normalmente é um ou um grupo e isso traz sofrimento. Você pode exemplificar para a gente um caso de bullying? Apelidos? Apelidos, o modo de se vestir, o modo de falar, o comportamento. Crianças que têm sotaques diferentes de uma comunidade ou de uma região, questões culturais, questões de religião, a questão do cabelo. A gente sempre conversa e trata dessa questão com a nossa equipe multiprofissional no setor, na Secretaria de Educação e também nas coordenadorias regionais. Às vezes o racismo vem disfarçado de bullying. Então, são muitas questões dentro da escola e presentes nas relações humanas, mas aqui nós tratamos das relações escolares, e que provocam esse constrangimento de um sujeito, de uma criança, de um estudante, de um jovem, de um adolescente no espaço da escola e que acaba trazendo sofrimento a esse sujeito a ponto de, muitas vezes, ele não querer mais frequentar a escola, ele querer abandonar a escola. Então, é entre outras ações, porque essa pode ser uma ação, do isolamento e de querer abandonar a escola. Como uma criança, um estudante, até os 17 anos, dos 4 aos 17 anos, ele está em idade obrigatória da educação básica, ele não pode abandonar, porque existe o comprometimento legal dos pais, essa criança permanece frequentando a escola. No entanto, essa criança, ela pode manifestar um comportamento agressivo, como uma resistência, como uma resistência, uma reação àquele constrangimento que ele sofre dentro da escola. Para mostrar o quão mexido ele está e mostrar o espaço dele, que ele existe também, e fazer valer isso. É. Como uma autoproteção, a reação dele é também apresentar um comportamento agressivo. Então, também pode ser essa uma das consequências do bullying. E isso tudo aparece nos registros das violências dentro da escola. Quando uma escola faz um registro, na Secretaria de Educação, nós temos um núcleo chamado NEPRE, que é o Núcleo de Educação e Prevenção. Esse núcleo, na Secretaria de Educação, ele é organizado, ele é constituído por psicólogos, assistentes sociais e educadores. Na nossa equipe, então, existem pessoas especialistas para acompanhar essa área. Nas coordenadorias regionais de educação, que é a Secretaria de Estado, tem 36 coordenadorias regionais. Lá nas coordenadorias regionais, também tem os núcleos constituídos pelas equipes multiprofissionais. E essas equipes das coordenadorias, integradas com a equipe da sede, dão o suporte para as escolas, para essas ações todas de prevenção à violência, para atuar quando um caso ocorre, quando aquele caso se materializa dentro da escola, mas também para trabalhar a prevenção. E aí, na escola, existe, na plataforma da Secretaria, uma ferramenta chamada NEPRE Online, que é onde a escola faz o registro dessas ocorrências. Não só o registro, o registro e os acompanhamentos. Então, ocorreu um fato de violência, a escola faz o registro, e essa violência, os encaminhamentos que decorreram dela. Foi necessário chamar os pais, foi necessário acionar a rede de proteção da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, uma delegacia de proteção, uma unidade básica de saúde. Então, por esses registros no NEPRE Online, a gente percebe o quanto a questão do bullying é presente dentro das escolas, nas mais diferentes manifestações de violência. E as ações de bullying mudaram de formato depois da pandemia, ou é praticamente a mesma coisa? O que a gente percebe, o aumento é o bullying utilizando o mundo virtual. Nós vamos fazer uma pausa agora, Beatriz, que a gente tem que fazer um intervalo. Na sequência, então, a gente vai voltar com muito mais informações para você. Até já! A nossa saúde está de volta e a gente segue a nossa entrevista. Hoje, conversando com a Beatriz Clair Andrade, da Secretaria Estadual de Educação, estamos conversando sobre as emoções, a saúde emocional dos estudantes. E aí, Beatriz, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o impacto das redes sociais no comportamento desses jovens, desses adolescentes. O que vocês, na escola, no dia a dia, têm percebido? Então, a gente observa que as redes sociais, elas apresentam impacto na vida da sociedade como um todo. Nossa vida mudou a partir dessa irradiação das redes sociais, e isso para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o estudante, que é o público que nós atendemos nas escolas, o efeito disso, ele se torna potencializado. Porque nós, adultos, temos a maturidade, o discernimento, a gente tem o nosso livre-arbítrio de fazer escolhas para ler, para procurar informações, conhecimento, espaços, que nos ajudem a saber lidar com a questão das redes sociais. Com isso que a gente... A rede social, ela traz muitas informações positivas, mas ela também cria um mundo ideal de referências que normalmente se distanciam muito do mundo real. E a criança, o adolescente, o jovem, que é esse estudante que está na escola, lidar, muitas vezes não tem a maturidade, não tem ainda a formação, a sua formação completa ou integral, a sua formação intelectual, a ponto de saber fazer escolhas. O que... Que aquilo ali não representa um mundo real, que aquilo ali é uma parte do mundo. Faz parte, mas é uma parte do mundo, e que não é um todo. E aí entra a questão das comparações, da questão de seguir lideranças, porque vai admirando, vai entendendo que possa ser uma boa referência, porque são pessoas que têm boa aparência, ou que... Boa aparência no sentido... Naquilo que o jovem, que é o estudante, se identifica, que a criança se identifica. E ela passa a tomar essas figuras que não são figuras da vida real, muitas vezes, ou que não apresenta tudo o que... Toda a complexidade que uma vida real apresenta, eles tomam essas figuras como referências de atos, de atitudes, e isso repercute dentro da escola, em situações muito complicadas, que muitas vezes prejudicam, e não é raro que prejudicam a saúde das próprias crianças. Então, a gente vai percebendo, dentro da escola, a questão da interferência de jogos que levam à agressividade, a auto-lesão, isolamento. E assim são outras situações que esse tempo, esse tempo que a criança... Eu vou sempre falar da criança, do adolescente, do jovem, porque é o que a educação básica trabalha. Então, esse tempo de exposição e de consumo de tudo o que é apresentado no mundo virtual, ele pode trazer sérios prejuízos, e aí a gente verifica isso dentro da escola. Quando a gente, nesse sistema de registros daquilo que ocorre, dos processos de violência que ocorrem dentro da escola, quando a gente verifica no NEPRE Online, a gente vai vendo interferência de situações. Ah, é porque as crianças estavam participando de um jogo, e aquele jogo tinha uma exposição, havia uma exposição de um determinado personagem, e foi na imitação daquele jogo que aconteceu um fato aqui ou outro ali. E também o uso do mundo virtual para fazer aquilo que eu não tenho, que eu preciso de coragem, de uma formação em termos de personalidade, para poder conversar com um colega meu e dizer, eu não gostei disso, eu não me senti bem com essa tua atitude em relação a mim. Não se tem essa coragem, ou essa preparação, e aí o mundo virtual te dá essa abertura, é como se ele blindasse, que pela rede social eu entro, eu xingo o meu colega, eu exponho o meu amigo, eu pratico outros atos que trazem complicações para o dia a dia no espaço da escola. A gente tem muito essas situações, os adolescentes iniciando na questão do... os adolescentes e jovens iniciando na questão do mundo do namoro, das relações, quando essas relações não caminham de acordo com o esperado, com a expectativa, que isso é da vida real de todos, né? Usa da rede social para exposição, é de imagem, é de comentários, é de xingamento, então a gente vem observando o quanto os conflitos na escola mudaram, ou vem mudando, com essa questão do mundo virtual, das redes sociais, e o que isso propicia. E aí quais são os impactos, né? Disso, de todos os outros fatores que você trouxe no aprendizado desses adolescentes e no relacionamento futuro, né? No mercado profissional, onde ele vai ter que encarar a realidade, não mais o mundo virtual, e aí talvez ele tenha aquela deficiência no lidar com o outro, no se posicionar, no conversar, no controlar as emoções, então, me fala dos impactos disso. Então, o impacto disso na saúde mental é muito grande, para todos os envolvidos, e agora conversando, fico lembrando, inclusive, de situações que envolvem os professores, a questão de estudantes, quando não são satisfeitos com os conteúdos de uma aula, ou com o modo, a didática de um professor, e isso vem, essa insatisfação vem representada por ações, por comentários, enfim, nas redes sociais, então, o impacto disso para o processo ensino-aprendizagem, ele é muito negativo, quando o mundo virtual, as redes sociais, não são bem utilizadas, ou não são utilizadas com o cuidado que elas requerem, então, isso traz problema para os relacionamentos da comunidade escolar como um todo, e isso tem impacto negativo para a aprendizagem dos estudantes. Beatriz, a gente vai fazer uma pausa agora para mostrar uma reportagem, a nossa equipe foi até o bairro Monte Verde, Florianópolis, para conhecer o Grupo das Emoções, que é uma oficina no contraturno escolar, justamente para desenvolver em crianças e jovens a inteligência emocional. Vamos ver? Nesse grupo, crianças e jovens têm encontrado formas mais assertivas para expor e lidar com sentimentos. Eles participam da Oficina das Emoções, um projeto desenvolvido pelo programa Bairro Educador da Prefeitura de Florianópolis, que visa desenvolver a inteligência emocional dos estudantes atendidos pelo programa. O projeto é realizado nas 12 sedes espalhadas em comunidades da ilha e continente. O coordenador psicossocial do Bairro Educador explica de forma simples a essência do projeto. Fazer com que essas crianças consigam compreender de forma simples, até de forma lúdica, a ideia de que eu posso ter raiva, mas o que eu vou fazer com essa raiva? Qual é a melhor maneira de me comportar diante dessa emoção que está vindo, que está fluindo? Qual o tipo de comportamento eu devo ter? Então a gente fortalece essa criança, esse estudante, justamente a se tornar um adulto melhor, a se tornar um adulto mais compreensível e modificando essa estrutura social no qual nós estamos inseridos. As oficinas são desenvolvidas por psicólogos com o apoio de assistentes sociais. Os temas dos encontros são definidos como os estudantes a partir de situações vivenciadas na escola ou na própria comunidade. Como bullying, empatia, sustentabilidade que a gente trabalhou no mês passado, preconceito, racismo. Então, através dos temas que elas trazem, a gente faz um planejamento juntos e a gente vai trabalhando essas emoções e os sentimentos. Essa oficina tem também como objetivo capacitar as crianças de falarem, comunicarem as suas emoções de forma assertiva. Então, é através de um espaço lúdico e com atividades práticas. Nesta oficina, por exemplo, o assunto é a violência contra a mulher. A atividade proposta foi que os alunos escrevessem cartas para as mulheres que vivem em casas de acolhimento. Nas cartinhas, é possível perceber o sentimento que aflora em cada criança sobre o tema. A atividade abre espaço para escuta e acolhimento, não só dos estudantes, mas também da família. Então, muitas vezes, o atendimento ou o acolhimento, a informação chega no momento da oficina das emoções, onde o profissional de psicologia está ali trabalhando junto com as crianças a questão das emoções e elas se sentem seguras e trazem vários relatos. Às vezes, eles trazem relatos de situações de violência que já viveram ou estão vivenciando ou alguém da família está vivenciando. Então, a partir dali, esse psicólogo faz esse acolhimento com esse estudante. Muitas vezes, é um serviço social e a gente faz um acolhimento multidisciplinar sobre essa violência para ver quais intervenções a gente pode tomar para dar esse suporte tanto ao estudante quanto à família. E esse assunto também está sendo trabalhado com os estudantes de uma forma mais lúdica, mais tranquila e eles estão se sentindo seguros para trazer relatos. E muitos trouxeram relatos de que suas mães estão sofrendo violência e, a partir daí, a gente conseguiu atender essa mulher também, dar um suporte a essa mulher também. Então, a gente percebe que um atendimento, um acolhimento ali na oficina das emoções pode gerar um suporte maior sobre alguma violência que essa família, essa mulher pode estar sofrendo. Porque onde tem uma mulher sofrendo violência, muitas vezes, a criança está sofrendo violência por viver naquele ambiente violento. Então, é uma violência psicológica também. Então, se a gente consegue dar um suporte para essa mãe sair desse ciclo de violência, apresentar para ela as redes de apoio, os locais que ela pode buscar em relação a isso, a gente também está dando suporte para o estudante. Com muito profissionalismo e amor, a oficina das emoções tem mostrado aos estudantes que desenvolver habilidades socioemocionais faz bem para si mesmo e para o próximo. E o que a gente gostaria que perpetuasse? A rede de apoio entre eles. Que é isso que a gente preza. Que eles tenham essa rede de apoio na oficina e também fora daqui. Que a partir das experiências e das trocas delas aqui dentro da oficina, elas consigam lá fora transformar a comunidade que elas vivem. Então essa rede de apoio, não só aqui dentro, mas que eles tenham também essa empatia entre eles lá fora. É o que a Camille da Silva tem feito. Ela conta que aprendeu a comunicar suas emoções de forma saudável e tem compartilhado na escola o que aprende por aqui. Ajudou bastante na escola, até não só eu, mas com muitas amigas também. Eu ajudo bastante nesse negócio, nessa parte. e acho que me ajudou bastante porque, tipo, eu conseguia, antes do início, eu vivia só aqui, tipo, conseguia fazer as coisas só aqui e fora não. Mas agora, eu consigo fazer aqui dentro e fora daqui. Tipo, expandir para mais o que eu aprendi. O projeto tem recebido inúmeros retornos positivos, tanto das crianças quanto das famílias. A gente tem um retorno muito positivo, pois os pais passam para a gente que as crianças melhoraram muito, conseguem lidar com as suas emoções, conseguem expressar os sentimentos que às vezes a gente tinha aqui, muitas crianças que eram envergonhadas, tímidas, ou até que tinham os traumas passados e após entrar no grupo das emoções, elas estão mais tranquilas, conseguem se expressar, fazer amizades que para muitas era muito difícil. Beatriz, a gente viu essa reportagem lá no bairro Monte Verde, uma iniciativa muito bacana que desenvolve a inteligência emocional dos estudantes e que é muito importante justamente para contrapor ao que a gente vem falando aqui. E eu gostaria que você trouxesse aqui também outras iniciativas que a escola estadual tem proporcionado para os estudantes como medidas preventivas também a tudo isso que vocês vêm enfrentando. Sim. Vou começar então falando a respeito de ações referentes à formação dos professores, que é a formação das pessoas, dos profissionais que estão no espaço da escola. Então, a Secretaria tem investido em formação nessa área considerando a prevenção, considerando quando as situações de bullying, de violência estão ali estabelecidas, mas também considerando a prevenção. Então, a gente tem investido em formação. A própria chegada em 2021 de assistentes sociais e psicólogos para apoio à rede estadual de ensino, talvez ainda não se tenha em número de profissionais suficiente, considerando que nós temos uma rede com 540 mil alunos, mais de mil escolas. Mas, ainda assim, a presença desses profissionais deu uma condição de oferta de formação nessa área de saúde, prevenção, bullying, racismo e todas outras áreas das questões de saúde do estudante. Então, todas essas áreas que envolvem a prevenção. Então, a formação de professores é uma dessas ações que são oferecidas para as equipes multiprofissionais das coordenadorias regionais e lá as coordenadorias fomentam essa formação junto às escolas. Também a questão do planejamento de ações que envolvam a questão música, arte, cultura, esporte, porque a escola, a agência escola, a agência, a instituição escola ela tem uma preocupação primeira, talvez, com a formação do intelecto, com a formação do conhecimento, com a formação das ideias. Mas esse estudante, ele não é só cabeça, ele não é só intelecto, ele é um corpo, ele é um sistema, ele é um corpo por inteiro, ele é um sujeito integral. E aí, a formação nessas áreas que possam desenvolver essas habilidades socioemocionais, da convivência, do respeito, do respeito à diferença, da coletividade, de uma convivência saudável. Então, projetos são desenvolvidos pelas escolas, a gente, assim, poderia, eu acho que, pegar de todas as escolas da rede, são desenvolvidos projetos nessa área. Então, se, às vezes, se aproveita momentos, a semana da criança, a semana de saúde do estudante, enfim, várias situações para as escolas mobilizar e trabalhar nessa área. A nossa orientação da secretaria é que o trabalho de prevenção e que envolva esporte, cultura, lazer, arte, nas mais diferentes expressões, que seja um trabalho contínuo dentro da escola, que não seja só um trabalho de uma data, de uma semana, isso, que seja um trabalho contínuo. Mas a gente, é nessa área que a gente trabalha e orienta as escolas. E nós temos, pela secretaria, também, eu acho que uma outra ação que eu poderia citar aqui, nós temos já um caderno que é uma política de educação, de prevenção, atenção e acolhimento às violências na escola. Então, esse é um documento que orienta as escolas a trabalhar com a rede intersetorial de apoio e com outros segmentos também da comunidade escolar que possa favorecer uma convivência positiva e saudável dentro da escola. Então, é nessa linha que nós trabalhamos. E já dá para perceber alguns resultados dessas iniciativas? Sim, a gente percebe, percebe quando, nós recebemos na secretaria devolutivas, vídeos, fotografias, os projetos para análise do engajamento e do envolvimento dos estudantes nesses projetos. Que essa é uma outra ação e é uma outra área muito importante. Que quando se pensa uma ação para desenvolver uma convivência positiva, uma convivência saudável, uma convivência ética dentro da escola, que essa ação não seja pensada somente a partir do olhar dos profissionais ou dos professores. Que tenha o olhar da criança. O que faz com que a criança se sente bem dentro da escola? O que faz com que um jovem se sinta bem dentro da escola? e a participação deles muda completamente o envolvimento, muda completamente esse clima escolar, esse clima escolar para todos. Um ambiente mais saudável. Sim. Um ambiente leve, saudável, harmônico, que favorece a presença dos estudantes naquele espaço e que, acima de tudo, eles queiram estar naquele espaço. eles queiram pertencer àquele lugar. Exatamente, que é o sentido, o sentimento de pertencimento que tanto se fala, que é quando o estudante gosta de estar na escola e ele vai gostar de estar na escola se ele encontrar um ambiente, um ambiente de relações favoráveis à presença dele, né? Seja por parte dos colegas, dos próprios colegas e seja por parte dos profissionais que estão ali. Muito bem, que bacana, Beatriz. Para encerrar, o nosso tempo está terminando? Qual o papel dos pais nesse processo todo? Então, o papel dos pais ele é fundamental porque a criança ela permanece, ou o estudante permanece na escola num turno, em algumas escolas num turno um pouco mais estendido, mas em média o estudante permanece na escola quatro horas, né? Do seu dia. E o restante desse tempo ele permanece na convivência familiar. Então, boa parte da formação, da personalidade, do caráter, das ideias dessa criança, desse adolescente, desse jovem é por influência e interferência da família. Então, e aí nós sabemos também que a gente vive num momento histórico, numa realidade e que boa parte dos pais eles trabalham, então eles também não têm o tempo de permanecer continuamente com as crianças. Mas talvez esse tempo, o que mais importa é a qualidade desse tempo e não a quantidade de tempo de permanência junto no ambiente familiar da presença dos pais ou responsáveis ou das famílias, né? Junto a essas crianças ou junto a esses estudantes. mas, assim, eu diria que a maior parte da influência nas relações de violências, nas relações de saúde, prevenção dessa criança e nas manifestações que ela traz para a escola, a maior parte dessa influência ela é da família pelo tempo que essa criança permanece junto às relações familiares. Beatriz, nosso tempo está encerrando, infelizmente, adorei o nosso bate-papo, muito obrigada por vir aqui até a nossa saúde e trazer tanta informação importante. Obrigada também, Rafaela, pela oportunidade e a gente está sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês, que a gente sabe que é desafiador, como você falou, mil escolas, mais de 540 mil estudantes, né? Então, que bom conhecer um pouquinho das iniciativas que vocês tenham ainda mais sucesso. Um grande abraço. E assim nós vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.